Fala povo no mato, pessoal, machadinha ou tomahawk? Bom, este vídeo eu vou dar simplesmente a minha opinião e falar um pouco do que eu estudei a respeito entre essas duas machadinhas, não é a verdade absoluta, apenas o meu ponto de vista. O pessoal sempre pergunta qual é a diferença entre uma machadinha e um tomahawk? Bom, do ponto de vista histórico, este é muito antigo. Prova disso é a múmia Watson encontrada com um machado com ele, uma múmia de provavelmente 5 mil anos. O tomahawk é uma palavra indígena norte-americana conhecida do século XVI para cá. Então, do ponto histórico, este é muito mais antigo do que este. Mas vamos, como saber então diferenciar um tomahawk de uma machadinha? Hoje em dia, houve uma mesclagem aí das duas obras, tanto por empresas que produzem em larga escala, como para artesãos que fazem essas ferramentas. Então, se mesclaram por N motivo as duas ferramentas. O principal que eu considero um tomahawk é uma arma, uma machadinha é uma ferramenta. Por quê? Porque este aqui foi feito para arremessar. Este não. Ah, mas eu já vi um monte de vídeo de um cara arremessando em árvore. Sim, vai da tua habilidade. Mas este não foi feito para arremessar. Este foi. Por quê? Porque isso era uma arma. E isso sempre foi uma ferramenta desde o início, que o homem é homem. Uma das principais diferenças. O tomahawk é mais fino. Como ele é feito para ser uma arma, ele foi feito para ser arremessado, ele tem que penetrar mais facilmente na madeira. Então, ele é mais fino do que a machadinha, que é uma cunha. Ela é mais grossa. Tudo bem que aqui eu peguei um artesanal mais leve, mas se você pegar uma tradicional, um machadinho tradicional, a tendência é ela ser uma cunha maior. Por isso que eu falei que a mesclagem dos dois tipos de ferramentas. O tomahawk, uma das grandes diferenças dele é que o olhar dele é redondo. Então, esse machado, essa lâmina do tomahawk, desculpe, pode ser retirada do cabo facilmente e trabalhar apenas com a lâmina na mão. O meu tem uma chave Allen aqui do lado para retirar essa cabeça, além de estar enrolada. Por isso que eu não vou retirar agora. Mas basta bater esse tomahawk que esse olhau solta. Ele é cônico e redondo. Uma das principais características diferentes do tomahawk para a machadinha. coisa que na machadinha é um olhau oval e aqui tem uma cunha. Vamos pegar porque é da mesma cor? Sim, né? Uma das principais diferenças é essa. O tomahawk você pode retirar esse cabo ou até mesmo fazer um novo no mato de certa forma bem fácil. Já a machadinha você vai precisar de um pouco mais de trabalho, além da cunhagem, que você precisa cunhar. Nos tradicionais, eu estou falando, nas machadinhas principais, nos tomahawks, que de certa forma tendem a ser parecidos com os originais, mas a machadinha, o cabo entra daqui para cá e você tem a cunha. Então, o cabo entra daqui. O tomahawk é o contrário. O cabo, como ele é cônico e oval, o cabo entra da ponta para a lâmina e todo o esforço de arremessar, em nenhum momento esse machado, essa cabeça da lâmina do tomahawk tende a sair. Porque a força projeta esse peso para cá, onde ele é mais grosso do que na ponta. Outra característica, o tomahawk como é uma arma para arremesso, ele tem a cabeça mais leve e um cabo mais longo, para ajudar no balanço. Já a machadinha, a tendência é ter um cabo mais curto, porque ela é feita para trabalho manual, para você cortar lenha, rachar. Essa é mais eficiente para rachar. Esse não é tanto. Claro que com técnica você se adapta a qualquer tipo de ferramenta, mas estou falando de um ponto de vista geral. Então, mais ou menos isso que eu tinha para falar, as principais diferenças de uma machadinha e de um tomahawk. Não sou especialista nenhum no assunto. Muito pelo contrário, sou um grande entusiasta. Eu vivo estudando a respeito. A história dos machados, das machadinhas e dos tomahawks é muito empolgante de estudar. E também difícil de interpretação, porque até para os americanos, que são praticamente os criadores do tomahawk, os índios nativos que criaram o tomahawk, até para os americanos, os sites e os fóruns de discussão, ainda há bastante diferença de opiniões. Mas como tudo, né? Eu tenho uma cola aqui. Mas acho que era isso aí que eu tinha para falar. As principais diferenças são essas. Mas tudo que eu faço com uma machadinha, eu posso fazer com um tomahawk. Vai depender da tua habilidade. E vice-versa. Tudo que eu faço com um tomahawk, eu consigo com uma machadinha. Vai depender da tua habilidade, do teu nível de treino. Correto? Eu confesso aí que não fico arremessando machadinha em árvore, nem em tábua, nem em toco. Confesso que não tem essa prática rotineira, como eu faço com os tomahawks, que já foram feitos para isso. Então eu não tenho tanta habilidade no arremesso de machadinhas, quanto dos tomahawks. Esse tomahawk da Cold Steel até é uma covardia, porque parece que ele vai sozinho para a madeira, de tão fácil que é de arremessar, porque o balanço dele é muito bom. Já é diferente com as machadinhas, é lógico, que não foram feitos para isso. Não sei se o vídeo ficou mais confuso, mas Dombrós, qual que você realmente prefere? Você prefere uma machadinha ou um tomahawk? Depende de cada situação. Eu gosto de usar os dois. Como a gente não está realmente falando em uma situação hipotética de combate, ou de isolamento no mundo, então eu revezo o uso das duas em campo, brinco com uma e brinco tanto com a outra, durante as atividades materias. Beleza? Abraço a todos. Esse foi feito para arremessar, esse para cortar e rachar lenha. Vamos ver qual que me sai melhor. Tempo que eu não pratico, hein? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.